A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou a unificação do ICMS sobre produtos importados que entram por um estado e vão para outro. A reunião foi tensa e durou mais de quatro horas. Prefeitos e governadores dos estados que vão perder recursos com a aprovação do projeto lotaram o plenário. A Resolução 72 cria uma alíquota única de 4% para o ICMS cobrado sobre os produtos importados que não passem por um processo de industrialização no país ou que recebam menos de 60% de conteúdo nacional. Os governos de Goiás, Espírito Santo e Santa Catarina, os maiores prejudicados, querem compensações para suportar a mudança da regra. O que nós pleiteamos e dependemos do Senado, absolutamente nesse momento, da Comissão de Assuntos Econômicos, que haja um processo de diálogo, de construção de um entendimento. A proposta atual não é de entendimento, porque ela impõe a vontade do governo, sem gradualidade, sem uma fase de transição. Para o Caixa do Tesouro do Estado e de Santa Catarina, para o seu gestor ideia, a nossa previsão é de que nós vamos perder no ano que vem 950 milhões de reais. Os estados que combatem o projeto reduzem impostos para atrair empresas importadoras. Com a unificação da alíquota do ICMS, eles vão perder essa vantagem competitiva. Mas o governo federal afirma que a mudança é importante, porque os benefícios concedidos na importação estariam prejudicando a indústria nacional. Os senadores contrários à proposta alegaram que o projeto não resolve o problema. Na opinião deles, o incentivo fiscal não é responsável pelo processo de desindustrialização do país. Nós somos responsáveis por pouco menos de 10% das importações, senador Eduardo. 36% é o estado que não é incentivado, é o estado de São Paulo. Então eu peço apenas isso, que nos dê tempo, nos dê um tempo para que nós possamos nos ajustar. Outros senadores disseram que a manutenção dos benefícios prejudica todos os estados da federação. Acontece, senhor presidente, que o que é benefício para um é ônus para outro. Pela forma como é cobrado o tributo do ICMS no país. Quando um estado concede um benefício fiscal para uma determinada operação, esse benefício se transforma em ônus para outro estado. Essa é que é a realidade. E por que são benefícios concedidos à margem do mecanismo previsto pela Constituição e pela Lei Complementar do ICMS, que exige a concordância de todos. Em alguns momentos, a reunião ficou tensa. Os prefeitos protestaram contra os senadores que defendiam o projeto. Eu estou sendo aparteado não sei por quem, acho que é... Que diabo é isso? É pelos capixabas que estão... Pois é, mas então escute o meu discurso. É porque sim como eu escutei, os outros. Tudo bem. Eu vou ter que usar a segurança para retirar as pessoas que não são da comissão. Para salvar a indústria nacional, tem que parar de esconder. É a primeira vez que vai, o incentivo... Numa tentativa de acordo, um grupo de senadores apresentou um requerimento pedindo o adiamento da votação para o mês de maio. A proposta não foi aceita e o projeto foi aprovado por 20 votos a 6. Eu quero ver e que vamos acompanhar ainda até a votação em plenário, depois discutir na justiça a posição, porque a nossa decisão é de proteger e preservar a nossa receita, os nossos programas, nossas ações, no governo do estado e nos municípios do nosso estado. Esta resolução só entrará em vigor a partir de janeiro do ano que vem. Portanto, nós temos todo o resto do ano de 2012 para que estes governos e o Senado da República, junto com o governo federal, possam encontrar, além das que já foram colocadas na mesa, outras compensações para estes estados. A proposta que unifica o ICMS está em regime de urgência e pode ser votada pelo plenário ainda esta semana.